Gente, para tudo, acabei de receber aqui, ó, dois pacotes gigantes, na verdade enormes e bem pesados da Shein, e não, não fui tributada, tô aqui em casa tudo certinho, tudo direitinho, tanto que eu não tô acreditando até agora, vou mostrar tudo pra vocês, tá? Depois eu mostro os looks no corpo também, mas antes eu quero alertar vocês também pro dia 9 do 9, 9 de setembro, vai ter uma super promoção na Shein, são produtos com entrega nacional, esses produtos, gente, vão estar com desconto de até 90, 90% de desconto, tá? Especial aí do dia 9 do 9 e com frete grátis. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, o meu cupom na Shein é sempre JOYCEBR, nunca muda, tá? É o JOYCEBR, pode utilizar aí nas suas comprinhas. Gente, eu vou deixar o link aqui abaixo dessa tela aqui, tá? Que é a lista de envio, produtos de envio nacional, essa lista completa, assim, que tem várias abas, porque tem de tudo, calçado, bolsa, lingerie, vestido, shorts, tudo, tá? Vai estar com 90%, até 90% de desconto, mais frete grátis. Lembrando que será no dia 9 do 9, então já salva esse link pra não perder as promos. Ali alguns lookinhos, tá? Bora começar por esse pacote maior? Meu Deus do céu, eu nem lembro mais o que eu tinha pedido. É, assim que chegou, já mostrei, dei um spoilerzinho pra vocês lá no Instagram, por isso que eu sei, né, que veio até sapato dentro. Ai, gente, esse aqui é da Moon, tá? Olha só, uau! Esse aqui é um conjunto, nossa, que lindo, eu amei a cor. Olha isso, ele é tipo um tweedzinho, tá vendo? Tem a lãzinha levemente brilhante, tá vendo? Essa parte azulzinha aqui, ó, é mais metalizada. Daí esse é o blazerzinho, tá vendo? É um blazer mais curtinho. Essa aqui é a calça, gente, é uma calça nesse modelo mais, tá vendo? Ela vai abrindo, assim, o mesmo tecidozinho, né, e ela vai abrindo. Essa aqui, com certeza, ela vai ficar comprida pra mim. Essas calças, gente, seja qualquer lugar que eu compre, sempre vai ficar comprida, porque eu sou muito baixinha, tá? Eu pedi o tamanho S, tudo praticamente eu peço S na cheia, é difícil eu pedir o SS, é sempre mais S mesmo. E aqui, falei pra vocês que veio o sapato, ó, veio nessa caixa aqui, como ela veio dentro do saco, né, ela veio bem compactada. Gente, é mais lindo do que eu imaginava no site, já tava bem bonito. Nossa, tem um cheiro gostoso de novo. Ó, ele tem um salto bem diferente, tá vendo que não é reto? Ele faz, tipo, uma curvazinha, né, uma vírgula. E aqui, ó, todo inteirinho, então você só encaixa. Eu gosto de sapato assim, que é prático, sabe, de calçar. Eu lembro que eu tinha pedido um blazer dessa cor aqui, pra combinar. Deixa eu ver se tá aqui. Achei esse aqui. Esse blazer, porque eu achei lindo na foto que tava lá da modelo, e pessoalmente ele é mais lindo ainda. Ele tem uma umbreirazinha, e aqui ele tem um detalhe, ó, que já vem franzidinho, tá vendo? Na manga. O comprimento dele é bem bom, ó, é um pouquinho mais comprido. Eu queria assim mesmo, assim, meio que tapando o bumbum, sabe, pra utilizar, às vezes, com algum shortinho, alguma coisa assim, fica bem elegante. Tem esse bolso aqui, fake, e eu amei. Esse aqui eu não lembro, gente, o que que é. Deixa eu pegar pra ver. Acho que era um short sai, deixa eu ver. Vem um shortinho, ó, tá vendo? Nesse tecido bem gostosinho, bem verão, não sei dizer o nome desse tecido. É como se fosse um crepezinho, sabe? É muito leve, gente. Nossa, muito, muito levinho. Ah, é! E vem tipo uma batazinha, ó, que legal. Como se fosse um vestidinho, só que ele é aberto na frente e mais comprido atrás. Então, assim, fica aparecendo na frente o detalhe, sabe, do short. Fica bem bonito, é muito legal também pra colocar, assim, com o cinto, que ele fica bem acinturadinho. Nossa, esse aqui eu nem lembrava. Ah, esse aqui é um conjunto. Esse aqui eu já pedi na malícia, assim, dos eventos, né? Sempre tem evento, e quando eu bati o olho nesse conjunto, eu falei, nossa, é a cara, assim, né? Olha isso, já veio até com etiquetinha aqui de primavera. É um top, tá vendo? Essa aqui é a parte de trás, que é a parte que tem zíper. E aqui na frente, ele é assim, com esse decote no meio. E esse decote, ó, ele fica estruturadinho, porque ele tem um negocinho aqui metalizado, gente. Nossa, é linda, gente. Olha isso, que calça mais linda. Mas ela é assim. Gente, não sei se tá fiel aí a cor, mas é tipo um lavanda. Muito, muito bonito. Isso aqui vai ficar incrível no corpo. Veio também, deve ter uma marca aqui, Emery Rose. Esse aqui eu fiquei encantada. Tinha de várias cores, eu quase peguei uma preta, mas acabei optando por rosa, que eu achei esse rosa bem bonito. Olha só. Gente, é tipo uma camisa, tá vendo? Um pouquinho mais curtinha. Tem esse detalhe na frente. É manga longa. E é no tamanho small também, o S também. Ai, gente, tomara que não fique apertada. Eu dei uma engordadinha. Veio até o botão dela aqui. Daí aqui... Ah, aqui é o pijama. Eu lembro que eu pedi um pijama que fiquei encantada com a estampa. E acabei pedindo. Olha que fofo. Esse é num tecido, assim, muito, muito fininho também. Muito leve. Que lindinho, de ursinho. Vamos passar agora aqui para o outro saco. Deixa eu ver o que é esse daqui. E, gente, é tipo um blazer. Eu amei essa cor. Quando eu vi no site esse azul, eu fiquei louca. Olha só. Ele é um blazer, só que vazado aqui do lado. Tá vendo, ó? Ele é aberto e ele é de manguinha, assim, comportado em cima e ousado embaixo. E ele transpassa, e ele transpassa. Tá vendo, ó? Ele é bem estruturado. Gente, o tecido é muito bom. É bem estruturado. Tem ombreira inspirada no azul. Outra peça aqui. Azul. Um macaquinho. O lindo. Tá vendo? Ele é um macaquinho que ele tem a parte da frente dele, ó. É soltinha. Como se fosse uma regatinha. Tá vendo? Só que bem soltinho. Aí atrás, embaixo. Aí embaixo também ele tem esse detalhe aqui. Que transpassa, sabe? E por último aqui, desse aqui é um conjunto que eu vi, assim, nossa, eu achei a coisa mais linda. Tomara que fique bonito também no corpo, porque na modelo tava incrível. Ó, tem o top. Tá vendo? É de um tecido como se fosse, ó, uma laicrazinha. Só que é bem, achei bem encorpadinho, tá? Saia nesse mesmo modelo, tá vendo? Essa estampazinha aqui, um elástico, né? Com estampa étnica. E ela tem a fenda aqui. Com certeza ela vai ficar comprida, né, gente? Ai, bora provar tudo. Gente, para tudo. Olha que lindo o top. Eu tô com um sutiã aqui. Tomara que caia aqui atrás. Ó. Que lindo. Saia deu certinho, não ficou comprida. Ela tem uma fenda aqui, só que fica bem lá embaixo, tá vendo? Gente, olha o conjunto. Coloquei uma blusa branca aqui, né? Branca não, off-white. E olha só o conjunto. Ficou bem bonito. A calça, ó, é cintura bem alta, tá, gente? Ela ficou levemente, assim, mais agarradinha, tá vendo? O laser, ele tem esses dois botões aqui, tá vendo? Você pode soltar. Pode soltar e utilizar ele assim. O meu eu não consigo, tá vendo? Abotoar do outro lado, porque fica muito apertado. A blusa, acabei de colocar. Ela é de botãozinho aqui na frente. Ela faz aquele detalhe, assim, tipo um corpete, tá vendo? Se fosse uma sobreposição aqui, mas não é. É tudo grudadinho, tá vendo? Ó, fechadinho, não tem botão. Então, arrependi um pouquinho de pegar a pink. Eu acho que a branca ou a preta, nesse modelo, eu ia usar muito mais. Gente, ó, o conjuntinho roxo. Que mimo. Falei pra vocês que aqui o decote tem um aramezinho, né? Então, aqui o ideal seria um sutiã de cola. Talvez só a alça aqui, ó. Eu tenho que dar uma prendida aqui. Agora, a calça, ela tem forro. Tá levemente folgadinha. Tá bem acinturada. Ela é forrada, então não marca nada. Aqui, ó, tem um zíperzinho também. Tá bem legal pra mim. Acho que eu vou ter que tirar uns dois ou três dedos. Gente, que calça linda. Essa calça é perfeita. Vixi agora o blazer. Tá vendo? Ó, a manguinha dele, gente. Que fofa. Já fica franzidinho, né? A cor dele perfeita. A gente tem que ver agora se vai combinar, né? Com o sapato que eu pedi. Eu já achei lindo pra usar com esse top. Apaixonada. Eu vou usar muito esse blazer, porque ele não é quente. É um tecido super molinho e que estica. Então, é muito confortável. Tem ombreira. Linda demais. Bora colocar pra ver. Eu pedi no tamanho 33. E olha só. Ficou perfeito. Geralmente, os sapatos da Shein 33 ficam ótimos pra mim. Gente, eu vou mostrar agora o conjuntinho, ó. Tipo uma batinha aqui por cima. E com short, né? Separadinho. Tá vendo? Eu coloquei um cinto. Atrás fica como se fosse um vestido. Isso aqui vai ficar lindo. Sabe pra quem? Pra grávidas, ó. Porque isso daqui vem pra frente e vai caindo assim na barriga, gente. Pra grávida. Vai ficar muito bonito. Ó, ele tem esse detalhe aqui, ó. Mais abertinho. Tá vendo? Aqui na frente também. Aí aqui é como se fosse uma regatinha, mas ele é todo inteiro, ó. Super. Aqui atrás. E aqui é aberto. Tem esse detalhezinho. Perfeito. Não sei se vocês estão percebendo, mas, ó. Eu dei uma franzidinha nele aqui pra ele cair mais. Tá vendo, ó. Tem um caimento melhor aqui. Gente, aqui o blazer é de transpassar. Então, a gente passa aqui por dentro. Aqui, ó. E amarra aqui. Ele fica transpassado aqui na frente também. Então, tem que ter um cuidado, ó. Tem que tá com um shortinho. Alguma coisa aqui por baixo, né. Eu achei o comprimento atrás aqui, ó. Um pouquinho curto, né. Se ele fosse um pouquinho maior aqui. E não tem como descer. Ele não desce mais. Tá vendo? Do que isso. Então, eu acho que eu usaria com uma cinta inteira, sabe? Preta, né. Que viesse até aqui. Dessas cintas de shortinho. Aí, eu acho que ficaria, assim, mais confortável. Utilizar ele, assim, muito abertinho. Eu acho que eu ficaria com medo de tá pagando alguma coisa. Ou aqui. Tá vendo que ele aparece aqui um pouquinho, né. O sutiã. Ele é um pouquinho problemático, gente. Ele é um pouquinho problemático, tá. E pra finalizar, gente. O pijaminha. Olha que lindo. O shortinho ficou levemente, né. Mais curtinho, ó. Né. Poderia ser um pouquinho maior. Mas, em compensação, ó. A camisa é maiorzinha. É grandinha. Todos os links aqui abaixo de todas as peças, junto com o cupom de desconto também. E não esquece, gente. Já salva esse link de 9 do 9 da super promoção aí. 90% até de desconto. Com frete grátis, tá. Para os envios nacionais. Vai tá assim, ó. Imperdível. Já salva esse link. Beijo.